Gente, hoje eu tô feliz, tô recebendo aqui no estúdio também uma mulher que trabalha com licores e ela também vai trazer essas dicas de presentes, especialmente pra você presentear aquele pai que você gosta, que você ama e lógico, trazendo um pouco do nosso Nordeste, né gente? Eu tô aqui com a Ivani Gonçalves, que na verdade é empreendedora e é lá da Pissarra, viu? Que hoje aceitou o nosso convite pra falar desse empreendedorismo dela. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, Vanusa, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não, o prazer é todo nosso, me conta um pouco dessa tua história, como foi que você começou como empreendedora já pensando nesse final de semana também no Dia dos Pais, né? Isso, bom, o licor é um irmão que faz, né, o nosso alquimista, ele começou com o licor de laranja e depois introduziu outros sabores com o sucesso que tem tido, né, com o público tem apreciado muito bem a gente tem levado pras feiras E tem dado certo Tem dado certo E levando sabores que tem a ver com a nossa região também, né? São sabores bem regionais, né? Nós temos o de bacuri, que tem tido uma boa aceitação, que é o sucesso Eu trouxe até pra turma daqui provar Pra degustar, né? Pra os meninos, os papais degustarem E me diz uma coisa, eu tava observando que a embalagem também, vocês pensaram em tudo, né? Sim, a gente trouxe bem expressões regionais, né? Essa embalagem aqui trazendo o regional Deixa eu segurar pra você, pros meninos mostrarem Vamos lá, então Olha aí, o Gustavo vai mostrar enquanto a gente vai falando Sim Isso, são artistas daqui do Piauí também que fizeram, né? Então a própria embalagem já, além da qualidade do licor Que ele serve pra presentear, pra ter aquela comunhão durante a festa do Dia dos Pais, né? E olha só que interessante Essa embalagem, ela vem mostrando bem de forma nordestina o que é nosso, né? E a gente fica extremamente feliz E aqui atrás, ó, tem todas as informações, né? Inclusive, vai lá o nosso mapinha também Sim Pra saber que é nossa, é do Piauí, é coisa nossa, coisa boa E você começou com essas maravilhas, já tá com muito tempo? Já, já tem, começou durante a pandemia, né? Que muitas pessoas já... Se reinventaram Se reinventaram E já estamos com dois anos aí, né? Coisa boa Sempre aprimorando E eu tava olhando que você trouxe também uma embalagem diferente, né? Isso, de madeira Isso aí também já é uma outra parceria, né? De uma outra empreendedora, é criando e arrumando Olha que lindo Ela trabalha com essa madeira pinos Então, ela já nos propôs essa parceria e a gente também tá trazendo, né? Ô, coisa boa A gente já traz a caixinha de madeira, que é uma outra aposta pra gente... Tá lindo, os meninos já estão mostrando aí pra gente, olha só que interessante E traz aí uma mensagem, sim, traz aí uma mensagem pro Dia dos Pais, né? Para o melhor pai do mundo Agora, você imagina uma embalagem linda como essa Com algo que é nosso, é o que a gente vem falando É a economia realmente do nosso estado, da nossa capital acontecendo e indo pra longe, né? Olha que lindo Você já imaginou presentear teu pai assim? É muito lindo, né? E é como agora há pouco a Cintia tava falando É a questão do sentimento, do amor, né? Da gente transmitir esse carinho e toda essa consideração Independente do presente Isso Que é o que vale muito Aqui é um mimo que você pode mimar aí, seu pai Agora, assim, alguém da equipe quer experimentar o licor de bacuri? Alguém quer? Querem, sim Olha só Vamos ver aqui quem quer experimentar Vamos lá, quem vai experimentar? O que vai Vamos lá, então De bacuri Vamos lá Vamos ver Experimenta aí O Ed é papai Muito bom Vamos aproveitar esse momento Que ele tá aqui experimentando Né? Bom E nós vamos deixar aqui também um exemplar pra Vanusa presentear um telespectador Opa! Telespectador maravilhoso É o seguinte Nós vamos receber algumas mensagens Faça uma mensagem bem bonita pro teu pai Que eu vou ler até o final do programa E aquela que mais nos comover Que mais chamar a nossa atenção Nós vamos presentear um pai Pode ser? Pode Agora, assim, quem quiser entrar em contato com você Que quiser, por exemplo Eu quero presentear meu pai nesse final de semana Pode entrar em contato através do Instagram Não é isso? Isso É petrichorlicorfino Muito bom E tem vários Tem vários pra recomendar aí pras pessoas nesse final de semana Temos sim São dez sabores, tá? Temos o Instagram Que você pode entrar em contato Petrichorlicorfino E nós vamos estar na feirinha verde também Que sempre acontece aos domingos Só que nesse final de semana Em função do dia dos pais Vai acontecer no sábado Tá bom Vai ser um final de tarde bem agradável Na mesma pracinha Tá bom Ali no Ininga, né? Então apareçam lá pra nos visitar Que vão ter, além do licor, né? Vão ter várias opções de presentes pra comprar pro seu pai Primeiro eu quero agradecer a sua presença A gente queria mostrar pra quem tá em casa Que tem como você presentear seu pai Com tudo que há de mais belo Aqui dentro da nossa região, da nossa cidade Valoriza o que a gente tem Valorizando as pessoas que a gente ama Presenteie o seu pai com o que existe aqui na nossa cidade Não é verdade? Sim Obrigada, viu minha amada? Que agradeço Muito bom